Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Milton Dantunes. Bora para mais informação, informação boa, que traz aí uma expectativa de esperança para você, pensionista da Previdência Social. Nós temos acompanhado toda a movimentação com a entrada do novo governo e uma das promessas que o governo Lula fez logo no início do seu mandato, ou melhor, ainda durante a campanha, era a possibilidade de alterar, de modificar pelo menos dois pontos importantes da grande reforma da Previdência que aconteceu lá em 2019. A mudança principal seria, ou melhor, as mudanças principais seriam na aposentadoria por invalidez, no formato que chegou a definir o valor de quanto seria essa aposentadoria e também no valor das pensões por morte. Na verdade, esses foram os dois principais benefícios mais prejudicados pela grande reforma de 2019. E eu quero trazer para vocês a atualização sobre esse assunto agora diante de uma entrevista dada recentemente pelo ministro Carlos Lupe, da Previdência, tá? Me acompanha nesse vídeo até o final para você ficar à par de tudo que a gente tem apresentado e lutado na defesa aqui de aposentados, pensionistas, servidores públicos e pessoas com deficiência e idosos alcançados pelo BPC Loas. Um beijo no coração daqueles que estão chegando aqui agora pela primeira vez, te inscreve nesse canal e garante ficar bem atualizado sobre pautas tão importantes. Deixa o teu comentário e a tua sugestão, tasca o dedo nesse joinha para a gente alcançar o máximo de pessoas. Bora comigo agora para o que interessa. Ministro da Previdência quer reverter pensão por morte, pessoal. Bora detalhar isso agora para você. Carlos Lupe se reunirá na próxima semana com o Conselho Nacional de Previdência para discutir mudança na pensão por morte, pessoal. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que pretende discutir a partir da próxima semana a revisão da regra de pensão por morte, que diminuiu esse valor recebido pelas famílias e também a redução dos juros dos consignados para aposentados e pensionistas. Dois assuntos extremamente importantes, se eu ajeitar aqui minha câmera para ficar bem direitinho para você. Dois assuntos extremamente necessários e importantes para você que está aqui com a gente nessa luta já há bastante tempo. Gente, olha só o que disse o ministro. Temos o Conselho Nacional da Previdência, do qual fazem parte representantes as centrais sindicais patronais, dos trabalhadores e o governo. Eu quero discutir isso no Conselho e depois levar para outras pastas, como fazenda, planejamento, casa civil. E sendo consenso, o governo enviará um projeto de lei ao Congresso, declarou aí o ministro ao jornal em questão aqui da matéria, tá? Em entrevista publicada aí nesta segunda-feira, hoje, dia 6 de março. Eu já vou dar a minha opinião aqui diante dessa pequena fala do ministro. Eu acredito, tá? Que essa ação, para ela ser efetiva, para ela valer a pena, para ela ter efeito imediato, ministro Carlos Lupe, eu sugiro ao senhor levar isso aqui, após esse consenso nessa reunião com essa equipe importante, é levar para o presidente Lula e que isso venha de imediato como medida provisória. Porque todo mundo sabe que a medida provisória tem efeito imediato. E aí se discute isso no Congresso Nacional, tem prazo para isso, tem tempo para isso, e chegando no consenso, aprova essa medida provisória e aí sim ela ganha força efetivamente de lei. Não acho interessante essa situação de levar um projeto de lei após todas essas reuniões. Tudo isso leva tempo, ministro. E quem tem fome não pode esperar. Já basta o tempo que essas pessoas tiveram seus direitos tolidos, né, desde a reforma da Previdência em 2019. Eu conheço vários pensionistas entre homens e mulheres que tiveram aí esse impacto, né, já não baixasse lidar com a perda daquela pessoa que você ama, ainda ter que lidar, né, com a nova possibilidade de manutenção da sua sobrevivência, subsistência, com apenas a metade do que aquela pessoa que se foi, deixou como pensão. Isso é uma falta de respeito. E eu sei que o governo tem a melhor intenção e boa vontade em trazer de novo o direito, né, se não os 100% do benefício, mas pelo menos 70, 80 ou 90, como já se estuda dentro dessas negociações e conversas. Mas, deixo essa minha ressalva. Projeto de lei é muito demorado, eu sou prova viva do quanto o projeto de lei pode ser protelado, empurrado com a barriga, e nesse momento, se querem agir de verdade, não é por projeto de lei. Tem que ser por medida provisória, tá? Deixo aqui a minha opinião já clara e objetiva. Deixa a tua também, se você concorda comigo, se é pra ajudar que seja logo com uma ação que entre em vigor de imediato, tá? Olha só, pessoal. Apesar de não ter, ainda são palavras do ministro, tá? Apesar de não ter poder para mudar a reforma da Previdência, eu acredito que o Conselho ajudará a amenizar alguns pontos a serem considerados injustos com a área mais carente da sociedade. Isso aqui foi o que ele quis dizer, tá? Um exemplo seria o caso da própria pensão por morte, acho que está em questão aqui, quando a esposa ou o esposo, porque na verdade só se fala de esposa, mas o homem também pode perder a esposa e ser pensionista, tá, pessoal? Quando a esposa ou o esposo perde o companheiro ou a companheira, os custos não diminuem, tá? Aumentam, na verdade, em até 30%. É grave porque a pessoa recebe 60% do que recebia quando esse ente querido foi embora, tá? Há uma queda flagrante do poder aquisitivo da família. Vale lembrar, pessoal, que aqui está dizendo 60% do benefício. Por quê? Para você entender. Com a nova regra da reforma da Previdência, o pensionista passou a ganhar 50%, metade do benefício da pessoa que faleceu. Esses outros 10% para chegar aos 60% é porque você que se tornou pensionista era ou é um dependente da pessoa falecida. A regra diz que o benefício passa a ser 50%, acrescido mais 10% por dependente, podendo chegar aos 100% se você tiver pelo menos aí 4 filhos, né? Que sejam diretamente dependentes para terem o direito a esses outros 10% para somando tudo chegar aos 100%, que é uma raridade isso acontecer, tá, pessoal? Sobre a taxa dos consignados, pessoal, o Lupe diz que está sendo estudado. Mas aí ele traz uma leitura bem interessante. Por exemplo, ele diz, olha, a taxa hoje é muito alta, cobrada. A inflação do ano passado foi de 6%. E por que a taxa do consignado hoje varia entre 1,8% e 2,1%? E para piorar, o cartão passa dos 3% ao mês, ao mês, pessoal, tá? E aí ele questiona por que diferenciar se é o mesmo beneficiário, né? Que tem tanto o cartão quanto está indo buscar o consignado, né? E outra coisa, a garantia do salário diminui quase 100% do risco. Eu já questionei isso aqui várias vezes, né? Como é que se pode cobrar uma taxa tão alta, né? Que quando você observa o valor que você pega de consignado com o valor que você paga no final do contrato, dá o dobro. Isso é um absurdo, gente, porque é um valor que o banco não tem como perder. Ele desconta direto na fonte. Não há justificativa para se cobrar o dobro daquilo que você pegou como consignado, tendo a garantia de recebimento por parte do banco, tá? O ministro também quer rever o valor da aposentadoria por invalidez, tá, gente? Ele afirma ter visitado todas as centrais sindicais e que essa mudança é quase unânime, tá? Entre todas elas. Outro ponto proposto pelo ministro é a redução da fila do INSS. Deixa eu voltar aqui nesse assunto da aposentadoria por invalidez. Muita gente não sabe, mas após a reforma da Previdência, o aposentado por invalidez passou a contar, em resumo, para ficar mais fácil você entender, com apenas 60% também do seu benefício. Aquela aposentadoria que poderia ser de 100%, que deveria ser de 100%, com a nova regra, passou a ser apenas de 60%. Por isso que se tornou mais interessante continuar no auxílio-doença do que ter uma aposentadoria por invalidez. Olha só que absurdo, gente. Isso tem que ser revertido também, tá? E de acordo com a ideia do ministro, no caso da aposentadoria por invalidez, ele defende, sim, que o valor volte aos 100%, tá? No caso da questão da pensão por morte, na pior das hipóteses, que hoje se alcance pelo menos, com essa mudança, pelo menos 80%, mas que não fique nos 60% que está valendo nesse momento, tá? Voltando aqui para a matéria. Outro ponto proposto pelo ministro é a redução das filas, que a gente sabe que está um absurdo, né? Gente que está esperando aí há 4, 5, 6 meses para um auxílio-doença. Eu conheço situações de mães que saíram para o auxílio-maternidade e já tiveram seus filhos, as crianças já estão começando a andar e ainda não receberam o benefício, gente. Isso é um absurdo, tá? Absurdo total. Lupe disse que o maior desafio são as perícias médicas. O Nordeste concentra hoje 50% da fila da perícia médica, com mais de 661 mil beneficiários à espera. Na fila do BPC tem 473 mil, tá? E do auxílio-doença, mais 574 mil pessoas. Ou seja, quase um milhão de pessoas dependendo de perícia, tá? Para reverter o quadro, ele pretende realizar mutirões, enviando peritos ao interior do Nordeste, onde há o maior número de pessoas aguardando por este serviço. Gente, informação importante. Volto a te dizer, faça você a sua parte compartilhando esse material, cobrando do ministro Lupe, nas redes sociais, do presidente Lula, do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet, de todos os envolvidos com previdência e com a área econômica do Brasil. Essa tríade, previdência, economia e a presidência da República, precisa saber da tua necessidade e da tua demanda. Então vai nas redes sociais dessas pessoas que eu citei, marca eles lá e deixa qual é a tua demanda. Sobre o BPC Loas, sobre a aposentadoria por invalidez, sobre a pensão por morte principalmente, gente. Eu espero ter ajudado com essa informação, que é de extrema importância, é de utilidade pública. Agora me ajuda. Me ajuda a levar isso para o máximo de pessoas. Deixe o teu comentário. Você acha importante alterar essas mudanças tão necessárias da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte? Deixe aqui o teu comentário e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.